Caros amigos, vou falar para vocês agora sobre medições em radiestesia. Em vez de simplesmente captar sim ou não com o pêndulo, eu posso fazer medições como a régua comum mesmo ou então uma régua mais profissional, um biômetro de bovi. Para começar, primeiro vou escolher um pêndulo e o comprimento da corda. Para hoje, vou usar esse pêndulo egípcio e a primeira providência é escolher o tamanho da corda. Vou soltando até começar a oscilar com maior amplitude. E agora, preciso calibrar o pêndulo, escolher o sim ou não. Então posso fazer a seguinte pergunta. Me dá uma resposta sim. Vejam bem, você não pode interferir na resposta. Tem que ter mente neutra e muita paciência. Deixar a corda oscilar livremente, captando as vibrações do pêndulo da sua mente e a pergunta ou objeto a ser estudado. Vou me dar um sim, me dá uma resposta negativa, não. Veja o seguinte. Estou deixando que o pêndulo escolha a resposta. Sim ou não. Mas também posso estabelecer uma convenção. Posso deixar que o pêndulo escolha sim e não livremente? Ou então eu mesmo estabeleço uma convenção mental. Por exemplo, o sim para mim agora é oscilar para frente e para trás. E ou não, quando oscila na direção transversa. Resumindo, você pode usar as oscilações do pêndulo ou então você mesmo estabeleça uma convenção. Bom, depois desses procedimentos iniciais, eu tenho que fazer diversas perguntas. Por exemplo, o ambiente, o local está favorável a uma pesquisa numérica. Por exemplo, você está no apartamento, você pode ficar na sala, na varanda, na cozinha, no seu escritório. Veja onde que é o local adequado. Segunda pergunta, você está com boas condições físicas para fazer uma análise? Ou então, a região está livre de vibrações negativas, tipo eletromaquinéticas, telúricas, sem ruídos, local tranquilo, sem ninguém passando por perto. Então, é um trabalho de paciência. Lembrando também que os objetos eletromaquinéticos, por exemplo, celular, tem que ficar longe. Um a dois metros longe, ar-condicionado, televisão, computador. Então, tudo isso precisa ser pesquisado previamente. Aí, você tem que fazer as perguntas, poucas palavras, assim, bem objetivas e simples. Dá muito trabalho isso, não é? Bom, depois de tudo isso, podemos começar a fazer as medições. O ideal é uma régua um pouco mais profissional. Senão, pode ser uma régua simples, comprada em qualquer papelaria mesmo. Ou, se não tiver nenhuma régua, pode até usar comprimento do seu antebraço. Calculando, por exemplo, o seu antebraço em 30 centímetros. Vai ser metade, são 15 centímetros, e vai subdividindo mentalmente. Se preferir, ou se quiser improvisar, pode até uma régua destas, do tipo semicircular, variando de 0 a 100. Metade, 50. Veja bem, o que funciona, na verdade, é a sua mente. A sua concentração. As vibrações dos objetos pesquisados ou as vibrações das respostas para suas perguntas.